Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu tô fazendo um vídeo atualizado que eu já havia feito algum tempo atrás, alguns meses atrás de como ganhar dinheiro pagando seus boletos de água, de luz, de telefone, de net, enfim todos os boletos que tu tem de consumo e agora eu tô fazendo uma versão atualizada em relação ao coronavírus então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo que tu precisa saber desse assunto Fala galera, então vamos lá como todo mundo sabe, a gente tá passando por um momento extremamente difícil a gente tá passando pela crise do século e em função disso, as empresas tiveram que se adaptar pra sobreviver a esse período difícil se vocês ainda não sabem, tem um vídeo meu aqui no canal que são 6 formas de acumular milhas eu vou deixar aqui nos cards e uma dessas formas é acumular milhas através do pagamento desses boletos dessas contas de consumo que vocês têm como é que funciona, toda vez que tu utiliza o cartão de crédito que tu paga alguma coisa com o cartão de crédito isso vai gerar pontos e esperando a melhor oportunidade de transferência esses pontos vão se tornar milhas então toda vez que tu utiliza o teu cartão de crédito tu vai gerar pontos e esperando uma boa transferência que eu digo que é 80%, 100% de smiles ah, eu usou uma 110% da TAP isso vai gerar milhas pra ti e aí tu pega e vende essas tuas milhas pra MaxMilhas ou pra HotMilhas só que não agora, tá espera passar toda essa questão da crise do coronavírus agora não é momento pra vender milhas agora é momento pra segurar as milhas e depois que passar esse período aí vocês esperam valorizar novamente o milheiro e vendem as milhas então é basicamente assim que funciona e pra fazer esse pagamento que acumula os pontos que vão se tornar milhas vocês tem que usar 3 aplicativos, tá que eu vou deixar os links deles na descrição e lembrando que vocês entrando por esses links vocês já ganham 10 reais de crédito inicial pra fazer os seus pagamentos então eu vou deixar os links na descrição são os 3 primeiros links então, o que que mudou? o mercado paga antigamente o limite dele pra pagamento de boleto no cartão no cartão de crédito era de mil reais por mês agora mudou de mil reais pra 500 reais e excedendo isso tu vai pagar uma taxa de 2,99 essa foi a mudança em relação ao mercado pago beleza? em relação ao PicPay o PicPay é diferente do mercado pago e do RKHP o PicPay, deixando o dinheiro ali ele rende 100% do CDI assim como o Nubank ele fica rendendo lá uma carteira virtual que fica rendendo então, o PicPay é 800 reais que tu pode pagar por mês, tá limite de 800 e acima disso tu vai pagar uma taxa de 1,99 o PicPay ele é interessante também porque o PicPay vira e mexe ele dá cashbacks quando tu faz transferência pros teus amigos por exemplo, tu transfere pro teu marido pra tua esposa trouxe pro teu pai, pra tua mãe e aí tu ganha uma porcentagem de volta 15%, 20% e eles limitam até um máximo por exemplo, de 20 reais mas aí beleza só de tu transferir dinheiro pra alguém tu já tá ganhando 20 reais de graça então, é um ótimo é um ótimo aplicativo é excelente e tem também o RecargaPay que ultimamente é o que eu mais estou utilizando o RecargaPay que antigamente tu poderia pagar mil reais tá, mil reais em boletos mensal mas agora eles reduziram pra 500 reais então tu só pode pagar até 500 e acima de 500 também é uma taxa de 2,99% e no RecargaPay tem o Prime Marks que é um plano que eu acho interessante apesar dele ter modificado antigamente o limite era no máximo 5 mil tu poderia pagar em boletos por mês agora reduziu pra 3 mil e a mensalidade dele era 9,90% e agora tá 14,99% tudo bem o limite diminuiu e o preço da mensalidade aumentou mas eu ainda acho que é uma boa opção colocando na ponta do lápis considerando os gastos que por exemplo eu tenho mensais ainda tenho lucro vendendo as milhas que eu ganho né através dos pontos então pra mim ainda é jogada assinar esse recarga Prime Marks são esses os três aplicativos realmente as empresas estão se adaptando além deles tem outros aplicativos que eu acho interessante que é o Ami Digital e o It eu até vou fazer vídeo deles só deles na próxima né hoje não hoje eu ia falar só fazer uma atualização desses três e uma jogada super importante pra vocês também é lembrar que não precisa ter só uma conta tua por exemplo tu tem esses limites aí né de 500 mais 500 mais 800 mas não precisa só ter uma uma conta tua se tu mora com teu esposo mulher pai, mãe tu pode criar contas pra eles também então consequentemente tu vai aumentar esse limite que tu tem pra pagar boletos porque criando contas pra ti pelo menos nesses três aplicativos e criando conta pra por exemplo teu esposo nesses três aplicativos já são seis contas aí pra aumentar e dobrar o limite e além disso o que eu falei no primeiro vídeo que é extremamente interessante é tu pagar com o cartão de crédito que tu vai demorar quase um mês ali pra realmente pagar a fatura né pagou hoje o boleto tem um mês pra realmente pagar a fatura e aí beleza tu tem um mês entre o dia do pagamento e o dia pra pagar a fatura e aí esse dinheiro que tu que tu gastaria pagando os boletos tu pega e transfere eles pra uma conta digital do Nubank que fica rendendo 100% do CDI então tu fica rendendo esse dinheiro aí durante esse período de um mês então é uma excelente jogada porque tu vai estar acumulando pontos que vão se tornar milhas e o teu dinheiro que tu iria pagar os boletos vai ficar no conta rendendo 100% do CDI que já é alguma coisa né não é muito mas já é alguma coisa e esses aplicativos vão estar te facilitando muito a vida porque tu paga em 3 5 segundos é absurdamente rápido e tudo digital então é isso pessoal essa é a minha dica de hoje é se eu ajudei vocês de alguma forma eu peço por favor que compartilhe esse link esse vídeo que deixe uma curtida e se inscrevam no canal que aqui a gente fala bastante de milhas de viagens também fala um pouquinho da da marinha mercante enfim de concursos militares então pessoal os links aí estão na descrição só baixar ser feliz e ganhar dinheiro pagando suas contas beleza? beleza? mhm